Rapaziada, se vocês me permitem, eu vou começar esse vídeo lendo um trecho da coletiva do Filipão depois da vitória contra a Juventude, falando sobre um jogador que vocês sabem qual é, vocês viram aí, mas... Enfim, é um jogador inteligente como poucos. Ele sabe se posicionar, organizar a equipe, sabe como trabalhar a bola, embora ainda esteja com problemas físicos, é aquele jogador inteligente e que dá estabilidade ao time. Filipão, como sempre, certeiro nas suas entrevistas, assim. Leonardo Cittadini. A história do Cita no Atlético é muito legal, levando em consideração que era um meia ok no Santos, um meio organizador, esse meia, que gostam de botar ele na entrelinha, né, entre o espaço dos zagueiros e tudo mais, e dos meias. O Cita, ele se notabilizou no Atlético, não por ser esse jogador, mas por ser uma espécie de terceiro homem de meio campo, sabe? Estou oferecendo sempre muita intensidade, sempre muita dinâmica ao jogo. As palavras que o Filipão utilizou, eu acho que elas se referem muito bem a um jogador que chega no clube, se reinventa, reinventa o Atlético num momento muito importante, num momento que certamente vai ficar na história do clube, que foi a remontada contra o Grêmio, um momento, assim, que levou o time ao título, e o Cita, ele não participa só do título, ele é protagonista fazendo um gol no Beira Rio, sendo fundamental na remontada contra o Grêmio, ele é protagonista fazendo gol numa final contra o maior rival, ele é protagonista sendo um dos caras que ajuda o Atlético ressurgir em 2021, e dá estabilidade e sustentação para aquela equipe. O Leonardo Cittadini tinha todos os motivos do mundo para ser considerado um dos grandes ídolos da história do clube. Alguns ainda implicam, mas acho que alguns já reconhecem a importância desse cara que chega de graça no Atlético e dá uma resposta que poucos imaginavam. Hoje a gente está aqui para debater a importância do Cittadini, no momento do time, em relação ao Filipão, mas o que para mim é inquestionável é a importância do Cita na história do clube. Isso precisa ser destacado, isso precisa ser exaltado, isso precisa ser comemorado, porque não é qualquer jogador que chega e dá resposta, e aí se identifica, e luta por essa camisa. A torcida do Atlético não clama tanto por raça? Eu acho que poucos competem, como cita. Eu até brinco. Para mim, Leonardo Cittadini é sinônimo de competitividade, ou o competitivo, né? Então, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, comentar no vídeo o que você acha do Cita, e, obviamente, mandar um abraço para a KTO, a Evolução Piso e o United Gym, que são nossos patrocinadores. Eu entendo que, conforme o tempo vai passando, algumas relações, elas se desgastam. Mas se tem uma relação que eu não entendo desgaste, essa é a relação da torcida do Atlético com o Cita. Cita é um jogador que eu acho que qualquer treinador queria ter. E não é à toa que um dos melhores treinadores que passaram no Brasil nos últimos tempos fazia questão, que era o Sampaoli. O Cittadini tem muita qualidade. Óbvio que a gente vai apontar os defeitos, mas o Cittadini tem muita qualidade para ajudar o Atlético. Quando o Filipão, ele fala de inteligência, vou até reler a declaração, um jogador inteligente como poucos no futebol, ele sabe se posicionar ou organizar a equipe. Eu acho que a nossa discussão, ela vai além do Cita. A nossa discussão, ela vai sobre o jogo. Há muito tempo, o futebol, ele deixou de ser um jogo de bola. O futebol é um jogo de tempo e espaço. Você precisa estar na hora certa, no lugar certo. E o Cita, eu acho que é um cara que, ele controla muito bem o tempo, e ele controla muito bem o espaço. Ofensivamente e defensivamente, sabe? Defensivamente, quando ele precisou virar um volante, na temporada passada, em outros momentos, o Cita, ele conseguiu ser esse volante, competitivo, com boa proteção de área, recuperava e transicionava muito bem. Em alguns momentos que o Atlético não tinha esse jogador de velocidade, o Cittadini era esse escape, o cara que tirava o time da defesa, porque tem uma condição de bola, consegue carregar a bola, fazer uma boa transição, sabe? Não é um cara de bons duelos individuais, boas perseguições defensivas. É um cara que, quando precisou ali, correr por Nicão e Teran junto ao Eric, quando o time já não se aguentava mais fisicamente, ele não se incomodou, correu pelos seus companheiros. Então, assim, se adaptou. E eu acho muito legal os jogadores, que eles conseguem se adaptar ao longo do jogo. E eu acho que o Cita é um desses jogadores, sabe? Participa desde a saída de bola ali, até as fases mais à frente. Ofensivamente, acho que é um jogador que passa muito por essa ocupação de espaços. Eu acho também um dos grandes erros do jogo é interpretar mal um jogador. Durante muito tempo, se imaginava o Cita um organizador, um camisa 10, um Veiga. Ele nunca foi um Veiga. Ele foi a solução para o meio campo, que sentia muita falta do Veiga. Mas o Cita, ele sempre teve no destaque a progressão, o ataque à bola, a maneira que ele ocupava muito bem os espaços, desde 2019, sabe? E em 2019, você tinha um ritmista que fazia o time ficar mais com a bola. Então, o Cita naturalmente participava mais. E a influência do Bruno é grande, não só para o Cittadini, mas para vários jogadores. Mas se você pegar, é o Cita antecipando a uma marcação. É o Cita dando o lugar certo, na hora certa, para finalizar o gol. Sabe? Então, são essas características que fazem do Cittadini um cara tão importante. Pergunta. Como o Cittadini pode colaborar no time do Filipão? Eu acho que nos últimos jogos, eles foram muito importantes, assim, para a gente entender a importância do Cita. Cita contra o Cuiabá, ele arruma o nosso meio campo ali, que estava desequilibrado, com uma primeira linha de pressão infértil ali. E o Cita, ele distribui melhor o meio campo. Sabe? Contra o Santos, ele participa do gol. Contra o Santos, quase faz um gol. Contra a Juventude, entra e logo participa do gol da virada. Então, assim, é um jogador que ele vai ser ativo nas três fases do jogo. A gente falou de um jogador que dá uma sustentação defensiva, é competitivo, fisicamente potente o suficiente para ajudar o atlético nesse aspecto defensivo, do desarme, do desarme da aceleração, do desarme ou da proteção de área, de acompanhar o jogador adversário até provocar o erro dele. É o jogador que na criação talvez seja a parte mais falha do Cita. Acho que apesar de ter uma boa dinâmica ali no meio campo de toca, passa, toca, distribui o jogo, eu acho que ele não é tão forte nesse aspecto. Mas no ataque, na chegada à frente, na ocupação de espaços mais perto da área, no ataque à área, eu acho que o Cita, ele vai muito bem e pode ajudar muito esse atlético nesse equilíbrio maior no meio campo. sabe que a gente sabe que o Terence ele é falho nesse aspecto, num equilíbrio maior quando o time tiver com uma vantagem no placar e a gente sabe que o Filipão ele é um cara que ele gosta de correr poucos riscos, mas uma parada é você botar um Eric que é um cara muito mais defensivo. Outra situação é você pensar num Cittadini que ele te dá essa sustentação defensiva mas também ele chega mais à frente, sabe? então acho que o Cita como eu falei é um jogador que todo mundo quer ter um cara participativo um cara que é um líder do grupo ali querendo ou não um cara que todo mundo gosta dentro do clube corre pelos seus companheiros internamente é super bem avaliado e eu acho que o torcedor do Atlético ele precisa parar de querer ver um craque no Cita a gente precisa desses jogadores operários sabe? são esses jogadores operários que transformam o time em competitivo dão sustentação equipe então o Eric um Cita são jogadores que tem a importância dele ali na dinâmica do jogo sabe? se você não tiver um Cita em campo provavelmente você vai ter o seu meio menos preenchido você vai ver o outro time com mais facilidade pra tocar bola sabe? então eu acho que a gente precisa começar a valorizar esses pequenos detalhes do jogo o futebol é um jogo de detalhes que o time que consegue controlar melhor os detalhes ele acaba se sobressaindo sabe? eu acho que o Cita no final das contas é um jogador que ele consegue controlar muito bem os detalhes de um posicionamento certo de uma brecha na defesa adversária sabe? cara as defesas do futebol brasileiro elas evoluíram muito quando você tem alguém com boa leitura de infiltração quando você tem alguém com boa leitura de chegar à frente com liberdade cara você está no mérito do cacete óbvio é um Cittadini que tem defeitos como eu falei não acho um cara tão organizador não acho um cara que tem tanta qualidade no passe em alguns momentos peca na finalização eu acho que isso faz a torcida do Atlético se irritar mas eu acho que pra avaliar um jogador você precisa botar na balança o que ele entrega e o que ele deixa de entregar e não só como jogador mas como pessoa o Leo Cittadini ele entrega muito mais do que ele deixa de entregar então acho que o Citta ele é um exemplo o Citta é um cara de uma mentalidade muito forte também é difícil você ver o Cittadini aquém nos jogos é sempre num ritmo alto então eu valorizo e valorizo bastante sei que tem uma galera que pega no pé quando o Cittadini perde uma finalização ou outra mas é um jogador que eu tenho certeza que vai estar sempre correndo em prol de uma ideia de um objetivo que foi definido ali no vestiário sabe eu tenho certeza que enquanto o Felipão tiver no Atlético Citta vai ter moral e vou falar uma parada pra vocês muito merecido tá muito merecido mesmo forte abraço é nóis